Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula da nossa disciplina de radiologia odontológica. Continuando então os aparelhos radiológicos utilizados na odontologia, hoje nós vamos ver um pouco sobre feixe cônico, ou tomografia de feixe cônico. Então na aula anterior a gente tinha visto um pouco sobre o histórico da radiologia odontológica, no que compete aos equipamentos, a radiografia periapical, a radiografia panorâmica, os equipamentos, também a cefalometria, ou antiga teleradiografia, e hoje nós vamos ver então sobre o conibim, a tomografia computadorizada de conibim, certo? Utilizando então a ideia da tomografia médica, que a gente já está acostumado, que a gente já viu em outras disciplinas. Só relembrando um pouco do histórico, principalmente a parte de conibim, em 87 começou a questão da imagem digital lá na França, certo? Em 89 nós já tivemos o primeiro escâneo de tomografia dentária, certo? Durante muito tempo, inclusive, se utilizou a tomografia médica, digamos assim, a convencional, com softwares específicos para odontologia, como forma de fazer as radiografias maxilofaciais, certo? Em 95 a unidade panorâmica começou a unidade digital, sensor digital, estou substituindo o filme, e em 98, então, já surgiu o CBCT efetivamente, tá? 99 na Europa e 2001 nos Estados Unidos, ou seja, esse equipamento é equipamento já relativamente antigo, né? Já tem pelo menos em torno de 20 anos que está disponibilizado aí para os cirurgiões dentistas, para vocês, enfim, poderem ter imagens de mais qualidade, certo? Então, está aqui o lançamento em 98 para um grupo de dentistas italianos, tá? O Mosso, o Bergamo, certo? Fizeram, então, o primeiro sistema e mostraram aqui, ou seja, pegaram uma tomografia convencional, só que, claro, deixaram aqui uma abertura apenas aqui para a cabeça, e aí fizeram alguns ajustes para ser efetivo, eficiente, eficaz e, inclusive, mais barato para a questão odontológica, né? Certo? Mostrando seus resultados. Então, qual é a vantagem de se ter esse equipamento? Já que, como eu disse, durante muito tempo existiam tomógrafos, na verdade, o software, né? Era comprado um software, um aplicativo para o tomógrafo médio para que ele pudesse fazer a imagem dental. Nesse caso, qual que era a diferença para a imagem de um crânio comum? Era principalmente a questão da verdadeira grandeza, ou seja, a imagem ter o tamanho real, o tamanho exato ali, de toda a arcada, dos dentes, etc., né? Que, às vezes, a radiologia, a imagem radiológica, pela tomografia, às vezes, podia ter alguma distorção. E também você tinha o problema de, quando você tinha aparelhos, né? Os brackets, ou amálgama, né? Muito tempo você usou amálgama nos dentes. Enfim, qualquer coisa que você tiver, qualquer artefato que você tivesse no dente, principalmente metálico, ele gerava um borramento muito grande na imagem. Então, o software, especialmente, corrigia esses defeitos, esses artefatos, para que a imagem ficasse mais limpa, tá? Outras vantagens também, né? Então, quer dizer, que eu posso ter é um menor espaço. O equipamento, hoje em dia, é bem menor do que o equipamento de tomografia. Claro que aquele que a gente mostrou ali, o primeiro, ele era um tomógrafo igual. Ele era um pouquinho menor, porque ele não precisava entrar o tórax do paciente, não precisava ter 60, 70 centímetros ali de largura no gantry, né? Bastava ali ter alguma coisa como 35, 40 centímetros para entrar a cabeça, estava bom, certo? E outras questões ali de energia, né? Dos fotos, um pouco mais baixos, os cuidados, tudo que você tinha que fazer era diferente ali na construção. Você tem uma questão do sensor plano e único, ou seja, você tem hoje uma tela que pega toda a radiação e não um sensor ou um conjunto de sensor que era uma fita, né? Que era uma sequência fina de sensores. Então, passou a ter algo maior, né? Algo grande. Então, você passou a ter uma tela ao invés daquela sequência fina ali, uma quantidade única. Menor custo automaticamente de funcionamento, menor energia elétrica, menos peças, enfim, né? Manutenção também, ainda mais hoje, né? Que você usa uma cadeira, enfim, o paciente fica sentado, às vezes de pé. O exame, no geral, mais confortável e rápido do paciente, né? Porque, às vezes, ele fica sentado ou fica de pé, enfim, às vezes, mais tranquilo para ele não se sentir tão enclausurado, etc, etc. O próprio equipamento sendo menor, não causa tanto susto, né? Não dá aquele medo no paciente. Automaticamente, você tem uma menor dose, se comparado com a tomografia médica, né? E também, alguma coisa de blindagem também pode ser menor na sala. Então, por tudo isso, vale a pena você ter um equipamento CBCT ao invés do equipamento médico. Você vai dar essa comparação, tá? Entre duas tomografias, certo? Se você pensar em periapical, panorâmico, são mais baratos, são outras coisas aí, com certeza. Mas, de tomografia médica para tomografia odontológica, realmente, se é aparelho totalmente dedicado, fica muito mais fácil. Então, a principal diferença é isso. Então, ao invés de você ter uma fileira de detectores aqui bem fininha, aí você tem que fazer vários cortes, né? Várias voltas aqui para adquirir todo o crânio. Você coloca o que se chama do cone beam, né? Porque é um cone, já que o ponto que sai a radiação aqui é um ponto único. Então, você tem uma dispersão, né? O espalhamento da radiação natural a partir de um ponto, né? Ela diverge. E aí, quando você pega a imagem, então, você tem uma imagem total do paciente. Como se você fizesse um AP, um perfil, PA, enfim, do crânio, né? Só que, na verdade, são vários perfis, né? Oblicos de vários âmbitos. Mas é como se você fizesse apenas um AP, só que são vários, tá? Então, essa é a vantagem, até a rapidez, em vez de você fazer todo aquele giro no equipamento várias vezes, que é o fan beam da tomografia médica. Então, aqui está mostrando, então, você é como se você fizesse vários AP, PA, enfim, perfil, tá? Claro que isso aqui mostrou rápido, mas é uma imagem para cada um grau, mais ou menos, alguma coisa assim, tá? E aí, depois, você reconstrói essa imagem. Aqui também está a questão, né? Da fonte, então, de você girar isso daqui, certo? Num detector plano, tá? Não parece aqui, mas, claro, é um detector bem grande aqui, para justamente dar ali os 20, 30 centímetros do crânio do paciente. E você, então, gira isso, que talvez seja no futuro a tomografia médica. Na tomografia médica, talvez, seguindo essa ideia aqui, você dê um giro só no paciente, uma volta só, com um detector plano, lá, de 50 por 50 centímetros, ou, sei lá, até um metro por um metro, e você dá uma volta só e detecta. Claro que aqui, nós temos que pensar que você tem muito menos densidades diferentes no crânio, né? Questão de musculatura, parte ósseo e tal, um pouco aqui das vias aéreas, que é o ar, etc. Certo? Então, e a espessura aqui do crânio é quase uma circunferência, então, tudo facilita o cálculo matemático e erros de matemática, espalhamento da radiação, que é diferente de um abdômen do tórax. Então, isso também facilita que você tenha um detector plano e use esse sistema, que ainda não é reproduzível na tomografia médica, por causa dessas questões aí de anatomia de órgãos internos que a gente tem e densidades diferentes, tá? Enquanto que na cabeça aqui tudo fica mais fácil, né? Tanto que a primeira tomografia foi feita com o Godfrey Hounsfield, foi justamente de um crânio, porque era mais fácil, ele é matemática, enfim, tudo mais. Então, normalmente, a maioria dos equipamentos dá em torno de 180 graus de volta, ou um pouquinho mais. Claro que também aqui a gente conta um pouco o feixe, para ele ser aberto. Então, na verdade, é 180 a partir aqui do raio central, mas o feixe tem uma abertura, certo? Então, na verdade, se você pensar em termos de radiação, a radiação vai em 190, 200 graus de radiação, certo? Mas, normalmente, em torno de 180 graus, 200 graus, se for o caso, certo? Há também aqueles que dão um giro completo, certo? Você tem, então, primeiro, radiografias, digamos, planas, bidimensionais, são os dados brutos, certo? Planas e sequenciais, né? Em torno, desde 150, praticamente, uma a cada um grau, até, dependendo do equipamento, da qualidade que você quer, pode chegar perto de mil imagens, tá? Então, a cada quase 0,2 décimos de grau, ele bate uma radiografia e guarda essa imagem para depois reconstruir. Certo? Como eu falei, questão de custo, de conforto do paciente, né? Você pode ter, então, equipamentos onde o paciente fica sentado, certo? Isso aqui gira, né? Aqui é a produção de raio-x, aqui é o raio-x, e aqui é o detector plano, né? Faz ali um 18x24, não, 24x30, mais ou menos aqui, tá? Paciente pode ficar de pé, então, veja que não tem cadeira, não tem nada aqui, então, ele fica de pé, certo? Ou até, em alguns casos, pode ficar até deitado aqui, se você tiver meia, se for mais confortável, certo? A questão, algumas, alguns problemas é com relação à acessibilidade, então, se um cadeirante, por exemplo, se você já tem essa cadeira, se essa cadeira não precisa ser retirada, o cadeirante não pode fazer. Se for de pé, de repente, você consegue acertar a altura, né? Geralmente, isso aqui sobe e desce um pouco, por causa da altura do paciente, talvez você consiga fazer funcionar alguma coisa assim, né? E deitada também, você deita o cadeirante. Então, tem essa questão aqui de como posicionar o paciente, tá? Aqui tem um outro, né? Certo? Outra cadeira aqui, outro tipo. Aqui também, então, claro, de acordo com a sofisticação da cadeira, tamanho, mobilidade, isso aqui, ser mais alto aqui, então, por exemplo, como a parte de raio-x aqui, tudo é mais pesado, é mais barato, né? É mais leve, daí mais barato você fazer a cadeira subir e descer ao invés do cabeçote, tubo, etc. Tá? Então, é mais fácil, é mais barato. Certo? Aí, mas é claro, você vai botar um motor, alguma coisa abaixo, paciente sem, depois você aumenta, enfim. Tá? Se você baixar o conjunto, vai ser, mecanicamente, vai ser um pouco mais complicado, mas é possível, né? É possível. Então, uma coisa muito importante que se mexe muito, também na tomografia médica, que é o FOV, né? O Field of View, o campo de visão, no caso do feixe cônico, isso é mais crítico, digamos, tá? Muitas vezes, até, você pode fazer o campo de visão na tomografia médica ser amplo, ser total, e depois, quando você reconstrói a imagem, você reduz isso ao tamanho adequado. Já no feixe cônico, você já tem que fazer no tamanho adequado, senão você tem que repetir o exame. Certo? É... E aí, você trabalha com imagens 2D na tomografia médica, e aqui, você praticamente já faz o trabalho do campo de visão, já pensando na imagem 3D. Certo? E mais, você não precisa fazer 2D e empilhar para 3D, né? Você já monta ela praticamente em 3D, porque você já tem toda a altura ali da cabeça do paciente para fazer a montagem. Tá? Então, aqui, só mostrando. Outra coisa, embora a gente chame de feixe cônico, na prática, ele não é cônico, tá? Ele é cônico na saída, mas você acaba tendo sempre um diafragma aqui, um colimador, certo? que vai reduzir isso para a radiação que você quer aqui no detector de imagem, tá? Inclusive, com o FOV já dado no diafragma, aqui no colimador. Então, se você quiser um FOV menor, você já vai fechar aqui o colimador, né? Por esse colimador, né? Porque ele é móvel. Diafragma, se ele fosse fixo. Então, você já fecha o colimador aqui e já regula aqui a exata área ou região do paciente. Então, aqui a gente tem várias imagens, né? Então, um campo de visão 8x8, certo? Centrado aqui na mandíbula. Um 8x36, enfim, que já pega toda a cabeça aqui, certo? Não só o campo de visão te dá aqui a colimação, mas também até como que vai girar e posicionar o paciente para esse dia. Porque aqui o eixo de rotação está mais ou menos aqui, né? Aqui o eixo de rotação está mais atrás, tá? E assim por diante. Dia 6x6, tá? E tem vários aqui. Até você pode fazer um crânio total. Nesse caso aqui, 23x17, tá? Então, pode fazer um crânio total ou só a parte aqui anterior da face. Por isso é muito importante na operação você já definir qual é o FOV, exatamente o que você quer, porque tem a ver tudo isso com colimação e tal. E sempre lembrando que quanto melhor colimado, menos radiação espalhada e melhor a qualidade da imagem, tá? Então, é importante já escolher. Então, aqui está de novo mostrando ali no caso a colimação, certo? Para pegar só essa parte aqui anterior do paciente, tá? Colimação fechadinha, pequenininha, certo? Girando lá em volta, ok? Então, e aí, claro que esse giro, coisa imaginando, centrado aqui, né? Centrado aqui nessa parte para fazer o giro, ok? Então, os tipos de FOV, você pode ter a região localizada em torno ali de 5, 6 até 8 centímetros, certo? Vocês já, inclusive, já aprenderam sobre os exames, posicionamento e tal do paciente. Arco único, 5 a 7, interarca, 7 a 10, maxilofacial, entre 10 e 15, e até um crânico, eventualmente pode ser na 15, ou até um pouquinho mais, se o equipamento permitir, tá certo? Então, esses são alguns dos FOVs, a nomenclatura, conforme a gente viu antes no desenho. E o resultado também, aqui já agora mostrado, em imagem mais próxima do real, né? Obtida. Então, qual é o resultado de você ter o FOV, né? Na M mandíbula, por exemplo, aqui, ou você ter a mandíbula inteira, e assim por diante. Certo? Então, o resultado que a gente tem. Por isso é importante a gente definir o FOV antes de começar o exame, para já ter esse resultado aqui, correto. Há um truque nos equipamentos, pelo tamanho do detector, a própria distância, abertura do ponto focal, quando você quer FOVs pequenos, isso é fácil de ali, né, realizar. Quando você quer FOVs maiores, fazer o crânio inteiro, aí o que acontece? É comum, aí tem um truque aqui de deslocamento do detector em relação ao raio-x, né? Ou do raio-x em relação ao detector, né? Digamos assim, que a própria colimação, ele, digamos assim, bloqueia essa radiação aqui, né? Ele trava aqui, não deixa que a radiação vá para cá e você só aproveita esse pedaço aqui da imagem, mas depois como gira, você remonta, não tem problema nenhum. Então, um detalhe técnico aqui para a gente entender como é que funciona. Outra coisa também, que de acordo com o FOV e com as características do software, do equipamento, você pode ter um voxel chamado isotrópico, ou seja, aquela imagem, aquele pixel que você vê na tela, representa um voxel, que ele é isotrópico, ou seja, a informação de densidade, de como a radiação passou ali e foi atenuada, etc., ela é igual para os três lados, X, Y, Z, como se fosse um cubo, então, de um milímetro, por exemplo, de lado. Em alguns casos, como disse, de acordo com o equipamento, etc., ele pode ter um voxel dito anisotrópico, ou seja, geralmente vai ser o Z que vai ter uma espessura aqui, uma altura diferenciada, ok? Ou seja, aquele pixel que você está vendo, na realidade, ele representa um volume um pouquinho maior do que eu imaginava, então, seria um por um centímetro, por um e meio, dois milímetros, né? Dois milímetros de profundidade, certo? Então, de acordo com o software que você faz a matemática, enfim, e o processo de aquisição, você pode ter uma, porque eu não vou dizer que seja deformação na imagem, mas entender que o volume ali que a gente está vendo não é igual nos três sentidos, tá? Com isso, eu posso ter um pouco mais de informação, ou menos, daquela região, ou ter mais ruído, ou menos ruído, tá? Então, conhecer bem o equipamento, certo? Em alguns casos, alguns equipamentos conseguem fazer uma pequena variação aqui no seu movimento, tá? Com a parte da produção da radiação, é algo um pouco imperceptível, tá? Mas, o equipamento percebe isso, e aí, geralmente, o que você tem? Você tem um erro, que já é conhecido, de posicionamento, entre o que seria o eixo do paciente, que está lá posicionado, que você foi lá, posicionou, botou no mordedor, direitinho, pedir o pessoal, não se mexe, vai demorar ali 10, 15 segundos no máximo, vai girar em torno de você, não vai bater em você, é bom você explicar, tá? Não vai bater na sua cabeça, não vai ficar próximo, certo? Só vai girar aqui, uma vez, tal, na verdade, duas, né? Quer dizer, faz o planejamento, e depois faz o exame, sim. Mas, ok, perfeito, tá? Fica ali. Então, mesmo assim, você tem, muitas vezes, um pequeno erro, aqui de posicionamento, o próprio equipamento, ele se ajusta, tá? Mas, ainda assim, sempre importante estar com o paciente bem alinhado, no centro do eixo que você quer, de acordo com o exame, se é o exame total, se é o exame mais anterior, que você precisa fazer, ou médio, então, sempre, é, cuidar muito bem disso, vai ter um erro, depois ele vai corrigir, a gente vai ver. Então, o que que acontece? a coleta da imagem, né? Então, ele coleta a imagem, e tem um pré-processamento, onde ele vai fazer essa correção de offset, ou seja, esse erro de posicionamento, né? Até porque são várias imagens, a imagem vai girando, então, são várias imagens. Há uma calibração do ganho do detector, de acordo com como o paciente absorve um pouco mais ou menos a radiação, né? no geral, então, ele tem que compensar isso, para garantir que ele, que a informação que ele está recebendo, é a informação daquele paciente, não uma imagem, digamos, entre aspas, genérica, porque, ah, toda vez que chega pouca radiação, é porque o paciente tem uma espessura óssea maior. Não, não é que ele tenha uma espessura óssea maior, ele tem alguma outra coisa, que está, ou o próprio detector que não está pegando, é corretamente a radiação. Então, tem uma calibração de ganho, inclusive porque gira a espessura do paciente, né? Antero e posterior, lato lateral. Uma interpolação de defeitos, eventualmente você detectar que algum pixel não foi detectado, tá? E depois tem os artefatos, é, de tempo, certo? De tempo, ou seja, porque justamente, você está girando o paciente, mesmo que em segundo dá uma respiradinha, mexe a língua, alguma coisa, então isso, é, no tempo tem impulsação das veias, das artérias, isso atrapalha um pouquinho, então, os artefatos relativos ao tempo, né? Eles também são corrigidos, tá? Então, tudo isso é feito pré-processamento, para daí, você então, criar o sinograma, ou seja, as mesmas regras de tomografia, tá? Faz o sinograma, fazer o corte, né? Porque o CBCT é uma tomografia, ou seja, são imagens de corte, tá? Correção no sinograma, que é toda aquela parte de filtro, né? Que a gente faz na tomografia convencional, também é usada aqui, certo? E depois, faz toda a parte de retroprojeção, etc, etc, pesa os dados, faz as correções, etc, tudo isso é feito, certo? Então, você tem as imagens coletadas, o offset aqui, corrigido, certo? Então, ele detecta alguns pontos aqui, e tem que ver se aquela imagem apresenta aqueles pontos e tal, certo? Calibração de ganho, então, veja como aqui tá tudo, assim, é meio ofuscada a imagem, né? Perda de qualidade, aí você, então, calibra o ganho, vê o fundo aqui, o preto, o que ele tá dando aqui de medida de radiação, vê uma região mais, mais branca, mais óssea aqui, o que que precisa, e tenta, então, ajustar aqui, fazer a diferença, e dar uma melhorada. Depois, ele vê interpolação de defeitos, então, eventualmente, alguns pontos aqui, alguma coisa que ele detecta aqui, alguma coisa ele tenta, e por fim, os artefatos de tempo, né? Como eu disse, uma pequena mexida ali no paciente, ou eventualmente, se o tomóforo não conseguir girar exatamente na mesma velocidade, pegar duas imagens muito, né? teria que ser, sei lá, zero, um segundo de diferença, pega uma imagem, depois da outra, zero, dois segundos, algum atraso, alguma coisa, tudo isso é corrigido depois, pra ter a melhor imagem possível, a melhor reconstrução, tá? Então, tudo isso é feito, antes de dizer assim, olha, agora eu tenho a imagem, agora eu tenho os dados adquiridos, tá? Então, ele adquire os dados brutos, faz todas as correções, pra depois, aí tá, agora terminou a minha aquisição de imagem, passa pro computador, e o computador vai montar todas aquelas 150, 180 imagens 2D, de perfil, oblíquo, AP, enfim, agora ele vai começar a juntar tudo, pra fazer um objeto, tridimensional, e depois seccionar, ok? Então, como a gente falou, a primeira etapa é, correção de deslocamento, tá? Então, ele calcula aqui a média de uma série de até 30 imagens, então, ele, aqui chama de imagens escuras, então, ele pega 30 imagens, e vê mais ou menos o que, que aquele pixel teria que mostrar, enfim, se, então, se a imagem daquele pixel passou pro outro, o outro que tá medindo, então, tem o deslocamento, depois calibração do ganho linear, então, divide cada pixel, seu fator de ganho individual, isso aí são feitos testes de calibração, antes de funcionar o equipamento, ele tem uma tabela, onde diz, ó, o pixel número 1 multiplica por 2, o pixel número 2 multiplica por 3.1, o pixel número 4, então, assim por diante, tem a tabela lá, que ele faz as correções, tá? Que é o ganho linear, e aí também ele vê uma sequência de 30 imagens, homogêneos, sem nenhum objeto, entre a fonte e tal, então, assim, são feitos testes de manutenção antes, e gera essas tabelas, que depois ele sabe, olha, eu jogo a mesma quantidade de radiação, mas um pixel recebe 20 fótons, detecta 20, o outro do lado detecta 18, o outro detecta 23, então, tudo isso é feito, essas correções lá, que fica na memória do computador, que depois, feito o exame com o paciente, ele vai lá e corrige, tá? Bom, por fim, então, é o equipamento ali, que a gente viu, tem a questão do posicionamento, né? do paciente, e a outra coisa importante, que a gente vai ver agora, é a questão da proteção, né? Então, como se proteger, da radiação, certo? A gente e o paciente, então, primeiro, o que a gente tem que se proteger? A radiação espalhada pelo paciente, certo? E aqui vale tanto para periapical, panorâmica, né? Ou CBCT. A radiação primária, normalmente absorvida pelo receptor, por isso que é focada no receptor, tanto no panorâmico, como no, na cefalométrica, na periapical, que você tem um fio pequenininho ali, introral, etc. Tudo isso, teoricamente, está colimado para só, e até ali, aquela área lá, de incidência do detector, certo? Então, no geral, não tem esse problema, tanto de radiação primária, mas, mesmo assim, né? Você pode, eventualmente, ter um feixe primário maior que o seu detector, tá? Um pouquinho maior, e aí, com isso, o detector não vai barrar totalmente, né? Vai escapar um pouquinho, certo? E radiação de fuga do cabeçote, que também, no geral, a gente não precisa se preocupar tanto, porque existe uma norma específica, de radiação de fuga, que todo equipamento tem que obedecer. Então, não há problema com relação a isso, tá? Mas, sempre é bom manter distância, e fazer os testes, que a gente vai ver na próxima aula, questão de controle de qualidade, etc. De equipamentos odontológicos. Tá? Bom, como é que se faz uma boa prática de proteção? Como que eu vou me proteger, então, daquelas condições ali de radiação, certo? Sempre primeiro, o princípio é a Lara, certo? Então, acertar a quantidade de radiação, seja em tensão, seja em corrente, em tempo, que é realmente necessário para fazer aquele exame, certo? Não repetir, então, fazer com que o paciente fique realmente bem posicionado, confortável, não respire ali, segura a respiração naquele tempo ali, que vai demorar, enfim, tudo para que não haja repetição, isso é um princípio básico à Lara, tá? Outra coisa, é ter os testes, que a gente chama de aceitação, de controle de qualidade, isso é muito importante. Então, é importante que a gente faça os testes de aceitação, que quando comprar o equipamento, verifique se está tudo funcionando, certo? As lâmpadas, os motores, os alarmes, tudo é importante que funcione, porque você pode ter, por exemplo, um sobreaquecimento, que ele pode desligar. Ótimo, se ele desligar, você está protegendo, mas não é só uma questão de proteger, em termos de queimar filamento, alguma coisa. um equipamento muito quente, ele pode produzir mais radiação, ou menos radiação, enfim, geralmente mais, né? O filamento vai ficar mais quente, vai liberar mais elétron, vai produzir mais radiação. E aí, você tem uma perda de qualidade, você está fazendo aquelas imagens com boa qualidade, de repente, a manhã inteira, aí chega de tarde, alguma coisa, você vai ver o equipamento, lá no meio da tarde, o equipamento, a imagem não está boa. Por quê? Porque ele vem aquecendo o dia inteiro, até que chegou um momento que ele não conseguiu refrigerar, você fez um exame atrás do outro, e aí ele produziu mais radiação, ou menos, enfim, sei lá, e com isso, perdeu qualidade, tá? Então, será que tem um alarme, será que tem um medidor de temperatura, né? No caso da tomografia convencional, a médica, ele tem, muitas vezes, um detector de carga de trabalho ali. Ele vai dizendo, tipo assim, qual é a carga de calor que você tem, como se fosse um reservatório de água. Então, ele vai controlando isso, tá? Então, ele diz, olha, estou com 30% da carga, estou com 70, e se você quer fazer um exame de, que precisa de 40% da carga, ele vai dizer, não, tem 70, se botar 40, vai dar 110, não dá. Então, ele trava e diz assim, não, não vamos poder fazer, tem que esperar cair a 60, a 59, porque daí você pode fazer o exame com carga de 40% de calor, certo? Então, a tomografia conibim, não sei se chega até isso, tá? Talvez alguns equipamentos mais rápidos, você faça exames muito rápidos, daí você bota lá 10 pacientes em uma hora, talvez eles tenham isso. Como geralmente você faz o paciente a cada 15 minutos, alguma coisa, que faz devagarinho, aquela coisa toda, 10 a 15, talvez não dê tempo de esquentar, certo? Até porque eles não têm a refrigeração, que tem uma tomografia médica, a tomografia médica em todo o esquema de refrigeração. A radiologia, a CBCT não, tá? É só na base do óleo, não tem circulação de óleo, radiador, não tem nada, tá? É bem mais simples a refrigeração, tá? Então, o controle de qualidade é periódico, tá? E recursos para redução de doses, então tentar diminuir corrente, tentar diminuir repetição, usar ventais para o paciente, né? Barreiras de chumbo, e assim por diante. Então, é muito importante para a gente evitar. Por quê? Porque você tem uma dose não muito alta no introral, de 1 a 8, né? Segundo algumas pesquisas, 100 miligres por centímetro para panorâmica, né? Porque aí já começa a pegar um pouco da ordem da fluoroscopia, por exemplo, e até 7 miligres de uma radiografia cefalométrica. E aí vejam que às vezes uma introral dá mais do que uma cefalométrica, tá? E é verdade. Certo? Por quê? Porque a introral ainda muito se usa filme convencional e não digital. As doses efetivas, então, se eu converter os miligres para microceivers, né? 8, panorâmico 30, cefalométrico 3, e a tomografia computadorizado de feixe cônico, você pode chegar a níveis bem altos. Por isso que não dá para repetir, não dá para errar um exame e fazer de novo, porque a dose do paciente é muito alta, certo? Então, tem que cuidar muito nesse princípio, né? No princípio, o alar aqui de evitar. Certo? Claro que, como eu disse, o intraoral cefalométrico vale menos de um dia da radiação natural. As imagens panorâmicas podem equivaler a você receber dois dias de radiação natural. Então, estou vivendo normalmente, estou recebendo uma dose de radiação num dia, se eu fizer uma panorâmica, como se eu tivesse dobrado a dose naquele dia, mais ou menos, tá? Já a tomografia, de acordo com o valor, aí já representa alguns dias, talvez uma semana de dose natural, tá? Só para a gente comparar aqueles números com o nosso dia a dia. Claro que você tem melhorias tecnológicas, cada dia mais, você está melhorando os sensores, está melhorando o software, porque daí o software você pode, talvez, usar uma dose menor, uma radiação, uma intensidade de radiação menor, mesmo que a imagem fique um pouquinho mais ruidosa, um pouquinho mais fraca, digamos assim, o software vai lá e consegue corrigir, tá? Então, sempre fazer isso. Para o paciente, basicamente, não repetir o exame, né? Fazer com que ele fique confortável, paradinho, usar avental de chumbo, lembrando que o avental de chumbo pode ter rasgo, fissura interna, então, checar, fazer o teste de EPI, que a gente vai comentar na próxima aula, sobre controle de qualidade, coisas do tipo. Protetor de tiroides, se possível, né? Porque, às vezes, o protetor de tiroides, ele acaba, se ele pegar um pouquinho de radiação, às vezes, ele acaba espalhando aquela radiação e, nessa região aqui de baixo, ele causa um pequeno borramento e tal, ou até, eventualmente, um artefato. Então, nem sempre é possível fazer, usar o avental de chumbo, o protetor de tiroides, mas aquele avental que o pessoal brinca, que é o babeiro, que vem bem aqui embaixo, aí não tem problema, tá? No geral, não se usa óculos ou luvas de chumbo ou coisas do tipo, tá? No geral, não precisa usar, sabe? Porque ninguém vai colocar a mão para segurar o paciente na área de radiação, certo? E óculos para o paciente também, como geralmente é bem colimado, não precisa usar. Isso eu vou fazer um crânio total, se eu botar o óculos de chumbo, um protetor de chumbo que seja, vai aparecer na imagem, vai gerar artefato, então não tem como usar óculos, ok? Certo? No máximo, óculos, se fosse por causa de um acompanhante que estivesse próximo ali, tá? Bom, com relação à radiação direta, o que é necessário fazer? Primeiro, nunca, está aqui o X, nunca ficar no feixe direto, tá? Certo? Feixe direto, seja o periapical, intraoral, aqui que você vê direitinho, ou seja no panorama que ele vai girar, então nunca ficar diretamente no feixe próximo aqui nessa região, aqui sempre, sempre aqui atrás do cabeçote, né? Aqui, beleza, então ok. então a radiação espalhada aqui, basicamente o que que é? Você tem mais aqui, em torno de 45 graus do paciente, tá? No intraoral, certo? Nessa região aqui, feixe está entrando aqui, e depois bem em linha reta aqui, na direção da radiação primária. Então se eu tivesse que ficar ao lado do paciente, onde é que eu ficaria? Mais ou menos aqui, perto de 90 graus, um pouco mais, então aqui é o local correto, e aqui também para mim ficar próximo do paciente, aqui se eu precisar, por algum motivo, recebendo a menor quantidade de radiação, ok? Aqui também foi feito medidas, né? Um trabalho aqui, foi feito medidas e viu novamente, então se eu ficar nessa região aqui, no caso 90 graus, um pouquinho mais, é a menor dose, aqui é 2 metros, tá? O cara está a 2 metros de distância, certo? Atrás do próprio cabeçote, só teria a radiação espalhada, então é o melhor lugar atrás, e aqui, foi medido aqui nessa região aqui, aqui é ruim, tá? Aqui vai espalhar para cá, certo? Então ficar, no caso aqui do lado esquerdo, né? Olhando, se eu estiver aqui, atrás do cabeçote, desse lado esquerdo aqui, do paciente, essa região aqui, onde tem a menor taxa, tá? Ou aqui, bem atrás, ou aqui, ok? Então tem lugar certo, assim, para se posicionar, caso eu tenha que ficar, por exemplo, dar o disparo, né? Pegar o cabo aqui, que tem 2 metros de distância, se for o caso, e vou me posicionar, ou aqui, ou então, vou me posicionar com o cabo disparador, a 2 metros de distância, bem aqui, ok? Bem atrás do eixo do cabeçote aqui, tá? Então, de novo, onde se posicionar? Aqui, que seria o melhor lugar, 90 graus, tá? Fica atrás do paciente. Se tiver mais angulado, de novo, a 90 graus, né? 90 graus aqui, ou, um pouquinho mais atrás também, do paciente, pode ser. Também uma região aqui, então, essa região é, uma região de baixa, radiação espalhada, ou mesmo, um feixe direto, alguma coisa assim, certo? Então, se for o caso, né? Marque no chão, ali, uma região ali, põe uma fitinha verde, uma coisa dizendo, se eu tiver que ficar, eu tenho que ficar daqui, para trás. Se o tubo estiver bem na frente do paciente, né? Então, estiver fazendo aqui, quase que um AP, de novo, a melhor posição é, 90 graus, tanto faz a direita, ou a esquerda, tá? Porque a radiação espalhada, vai vir aqui, para frente, e o feixe primário, e outras, para trás, certo? É claro também, que aqui, atrás do cabeçote, também, porque o próprio cabeçote, ele vai absorver, a radiação espalhada, né? Vai ser uma barreira, para a radiação espalhada. Atrás do cabeçote, e, de preferência, dois metros de distância, tá? Não é grudado no cabeçote, né? Dois metros de distância, na linha do cabeçote, ou então, lateralmente, aqui, como foi mostrado. No caso dos, panorâmicos, o cefalométrico é a mesma coisa, né? Porque ele é parado, mas no caso do panorâmico, por exemplo, ou de um CBCT que gira, então, o que eu tenho que ver? Se ele girar 360 graus, não tem lugar, né? Todos os lugares são proibidos, todos os lugares são permitidos, porque não tem, efetivamente, local melhor ou pior, tá? Porque a radiação é pra todos os lados. Se ele, é, girar somente 180, ou 200 graus, automaticamente, o que? Se o tubo gira pra cá, então, na região de tal tubo, que é essa região, é onde eu devo ficar, certo? É onde eu devo ficar, ok? Então, no caso aqui, ele tá girando por trás do paciente. Normalmente, ele gira na frente do paciente, e atrás tá a parede, né? Então, aqui atrás tá a parede, e ele gira na frente do paciente. Então, seria bom mudar esse desenho aqui. Ele gira na frente do paciente, automaticamente, a radiação vai toda contra a parede, e você se posiciona na frente do paciente, que seria atrás do tubo, tá? Por fim, se for o caso de um tomógrafo, onde o paciente está deitado, e aí você tem a radiação pro teto e pro chão, né? Porque isso aqui tá girando assim, o que que acontece? Justamente, a radiação é espalhada, tá? Ela vai estar, e a direta também, né? Porque quando o raio-x tá aqui, a radiação primária vem pra cá, e vice-versa. E a radiação espalhada, por exemplo, pra cá. Então, toda essa região aqui, é uma região proibida, tá? Se ficar, tem que ficar, é dois, três metros de distância possível. A menor região, então, vai ser ou na cabeça, ou nos pés do paciente, tá? Porque a radiação espalhada não vai vir pra cá, vai vir muito pouco pra cá. Ela vai vir justamente no sentido, né? Principalmente o retroespalhamento no sentido do tubo ou do detector, tá? Então, vai ficar nesta região aqui, certo? Então, nos pés ou na cabeça do paciente. Certo? Então, por hoje era isso. A gente agradece aqui a atenção de vocês, e a gente vê numa próxima aula. Ok? Obrigado. Obrigado.